Fala galera mineirinho na área aí ó como é que tá de rastro galera um buraquinho de nada do lado do meu sítio é uns 100 metros do meu gramado aqui dá para diferenciar galera o rastro da paca e do tatu aqui é o rastro tatu e esse aqui é um rastro de paca tatu e paca aqui ela pisou aqui também é outra paca passou aqui ó aqui tatu tatu e paca aqui tem os dois tatu e a paca o paca é mais empilcadinha o tatu mais aberto passou duas paca aqui porque aqui tem um rastro aqui ó vindo para cá e ali tem outro indo para lá duas paca e dois tatu passou tatuzão tá tá aqui graúdo aqui o rastro da paca aqui ó bem detalhado aqui ó mas aqui tá bem melhor de ver a diferença olha 100 metros do meu gramado e aqui o tatu voltou aqui ó na minha região é conhecido como tatu tatu preto tatu tatu rabo espeto ó a paca não voltou galera voltou um tatu e aqui voltou outro tatu ó ó no caso no caso foi duas pacas e dois tatu que passou aí só que os tatu voltou as pacas não ó um buraquinho aqui um bueiro cinquenta metros cem metros no máximo no meu gramado da minha casa tá bom tá bom